A parada é rápida, bem cedo dá tempo de ver o filho entrar com calma. Para evitar maiores complicações no trânsito, aí se torna mais fácil eu deixá-los e ir para o trabalho, seguir para o trabalho. Sem fila dupla? Sem fila dupla, tripla. A mãe do Davi chega já perto das sete e meia, mas tem uma estratégia. Eu venho numa rua antes, tento estacionar, né, e venho andando, que eu acho que é melhor. Exemplos que a prefeitura quer estimular com as ações da Operação Volta às Aulas, em frente aos colégios mais movimentados da cidade. Arte-educadores distribuem panfletos e conversam com pais e filhos. Para a questão da segurança da criança, que deve utilizar o centro de segurança, também no banco de segurança. Nós temos equipes fixas que trabalham dentro dos colégios e também temos equipe fixa que trabalha na área externa do colégio, orientando. E nesse caso, que não é campanha educativa, fazendo as notificações das pessoas que cometem as infrações. Ah, se todo dia fosse assim, não é, dona Sinara? Não tem lugar para a gente descer com ele, aí a gente tem que ficar em fila dupla. Descer com uma cadeira de roda é complicado, com uma criança pesada, carregar ele para cá, é bem difícil isso. A educação do trânsito, inclusive, é um projeto da própria escola. Nós já fizemos trabalho com a CEMOB aqui dentro. Eu acho que a questão do trânsito, a educação, ela começa dentro da escola, com os incentivos de que o trânsito precisa ser um espaço público. Todos devem usar o trânsito de forma correta. Onde a ação ainda não chegou neste semestre, aquela confusão. Parar em fila dupla e estacionar em locais proibidos são as principais infrações cometidas em frente às escolas aqui de Belém, de acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana. Parece até que as pessoas não lembram que essas infrações são graves e que os veículos podem até ser guinchados. Fica três filas, né? Então, realmente tem esses pontos estratégicos de desembarque, mas está sempre lotado, porque a pessoa não faz só deixar e buscar. Entra, vai deixar que está na sala de aula, espera e demora mais por isso. Encontramos mesmo carros estacionados no embarque e desembarque. O diretor de trânsito da CEMOB garante que a fiscalização também é feita fora das operações e orienta. Saia de casa um pouquinho mais cedo, tente arranjar uma vaga, entendeu? Se faça o embarque e desembarque com segurança dos seus filhos na frente dos colégios, em local permitido. É que não procure utilizar o local proibido para fazer esse tipo de procedimento.